Bonjour! De retorno esse ano de 2019, aproveito para desejar feliz ano novo a todo mundo e que o objetivo de vocês se realizem neste ano de 2019, 2020, 2021, quando vocês quiserem, mas que se realizem. Para começar o ano, eu vou abordar um sujeito que eu não estava mais querendo porque já fez tanta polêmica no Brasil, na internet, todo mundo fala, mas hoje de manhã aconteceu uma coisa comigo. Eu disse, até aqui em casa, essa polêmica me persecuta, me possui, aonde eu estiver. Então eu disse, eu não escapo de toda maneira dessa história que as meninas vestem rosa e os meninos vestem azul. Tive vontade de contar para vocês devido a essa situação que aconteceu hoje de manhã aqui em casa. Eu vou pedir a vocês, por favor, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe, façam comentários, porque quanto mais vocês fazem comentários, mais eu vou começar a conhecer vocês. E é super simpático porque eu já entrei em contato com várias pessoas, as pessoas me consultam, as pessoas me fazem questões sobre a França, eu respondo, às vezes elas me pedem algum favor de tradução, essas coisas, porque é uma maneira de passar um pouco do meu tempo e também de ajudar as pessoas que estão precisando. Então pronto, se inscrevam, o objetivo esse ano é desenvolver esse canal, porque tá meio paradão, gente, tá paradão a história. Então vamos ajudar a desenvolver esse canal e aproveitar o que a internet pode nos dar de bom, né? Aproveite porque vocês aprendem um bocado de coisa neste canal. Vamos lá, vamos começar o tema do rosa e do azul. Antes de começar contando minha história, eu vou contar pra vocês um pouquinho da história, porque a gente chegou ao que a gente chegou hoje, onde as meninas devem usar rosa e os meninos devem usar azul. E por que não o contrário, né? Já na antiguidade, o azul era a cor da divinidade, a cor da pureza, da virginidade e também a cor da Virgem Maria, a Santa Virgem Maria. E as mulheres, consideradas como puras, tinham que usar azul. E nesta época, na Idade Média, por aí, o homem, ele utilizava o rósio e também utilizava o vermelho. O vermelho que representava a cor da guerra, a cor da masculinidade, da virilidade. E também o roso para quebrar um pouco esse vermelho. Enquanto que as mulheres utilizavam nessa época o azul. E foi somente no século das luzes, no século de lumière, que os homens começaram a utilizar o azul. E as crianças utilizavam o branco. Toda criança utilizava branco. Quando as mães começavam a preparar o enxoval da criança, era sistematicamente branco. Foi somente na época da princesa de Mônaco, a atriz americana Grace Kelly, que adorava, ela adorava o rósio. Então, o que é que aconteceu? Ela teve uma filha, a famosa Stephanie de Monaco. E a princesa Grace Kelly, ela vestia a Stephanie somente em rósio. E foi somente depois da invenção da ultrassonografia, da ecografia aqui na França, né? E foi a partir dessa invenção que a gente começou a saber o sexo da criança, né? Ainda intrauterinos, a gente já sabia se era menino, se era menina. E podíamos preparar o enxoval em consequência do sexo. Ainda não tinha gênero. O branco era a cor da pureza, da inocência. E foi se espelhando na princesa Grace Kelly, de Mônaco, que os deuses do marketing, porque são verdadeiros deuses, são eles que decidem dos nossos gostos, das nossas tendências, de tudo que a gente consome. Nesse mundo da consumação. A partir do momento que o marketing tomou conta da história, né? Da história da moda, por exemplo, no caso que a gente tá falando. Eles começaram a individualizar, a personalizar a moda. E lançaram essa história de menina em rósio e de menino em azul. Ou menino brinca de carro, ou menina brinca de Barbie, de boneca Barbie. E a partir daí, a moda do gênero se instala na nossa vida cotidiana. Por exemplo, aqui na Europa, as pessoas estão começando a não mais se incomodar com esse tipo de distinção de gêneros. Onde menino brinca com menino, brinca de carro, brinca de bola de gude, brinca de peão. E as meninas brincam com a mãe, brincam com as amiguinhas, brincam de dona de casa, brincam de boneca, ajuda a mamãe a lavar os pratos. E por isso que hoje na Islândia, e tá começando a se instalar também aqui na França. Hoje na Islândia, tem escolas exclusivamente com esse tipo de educação. Onde as crianças saem completamente desse esquema de gênero. E as meninas, por exemplo, elas aprendem a serem fortes. Elas fazem exercício de menino. Elas fazem prova de força. Elas aprendem a se livrar. Elas aprendem a lutar. Quanto que os meninos, eles aprendem a serem mais sensíveis. A assumir os sentimentos. Dizer quando eles não estão muito bem. Dizer que eles estão sofrendo. A chorar. Eles aprendem a se ocupar da casa. Enfim, eles aprendem o que normalmente era dedicado somente às meninas. E hoje em dia, tem essa mistura de ensinamentos. De educação que é dada aqui nos países mais do norte. E finalmente, a tendência é essa. Que as crianças aprendam a crescer. Aprendam a se defender. Aprendam a fazer escolhas na vida. Aprendam a ser éticas. Independente de sexo. As primeiras escolas desse tipo começaram a ser criadas já faz tempo. E hoje em dia, eles fizeram uma pesquisa com as crianças que cresceram nesse tipo de escola. E hoje, já adolescentes quase adultas, elas falam desse tipo de escola. E plebiscita esse tipo de ensino para todas as crianças. As meninas entrevistadas dizem que hoje em dia elas se sentem muito mais afirmadas. Que sabem se defender, se posicionar na sociedade e terem suas próprias ideias. E os meninos, exatamente a mesma coisa. Ninguém deixou de ser homem. Ninguém deixou de mulher. Os meninos também têm a mesma percepção desse tipo de ensino. Eu tenho uma amiga minha, por exemplo, aqui na França. Que deixava o menino dela, quando ela era novinha, na casa da Nourissa. A Nourissa é a babá. Aqui tem esse sistema de babá que fica em casa, acolhendo as crianças. E tem uma das minhas amigas que um dia deixou o guri dela na casa da Nourissa. E quando foi buscar de noite, a Nourissa estava super preocupada. E chegou para ela e disse, eu estou muito assim... Seu filho só quer brincar de empurrar a Pucete. Pucete são aqueles carrinhos de bebê, né? Carrinhos para levar a criança. Carrinho de bebê. Ele só quer brincar com a Pucete, a Pucete de brinquedo, né? Que eles tinham lá para brincar. Ele coloca todas as bonecas dentro do carrinho e vai passear com essas bonecas. E a babá preocupada com essa situação, para não educar a criança brincando com um brinquedo de menina. E a mãe que disse, não, não tem problema nenhum. Talvez ele esteja querendo imitar a senhora que bota as crianças no carro e vai passear. Não tem problema nenhum, se ele também quiser brincar de boneca, pode deixar brincar de boneca. Não tem problema. E o resultado que deu hoje, é que hoje ele é um rapaz aí, já pai de um menino. Que não deixou de ser homem, ter sua família, ter sua mulher. Por que brincou um dia de boneca e brincou de carrinho de boneca dentro da casa dessa babá? Hoje ele é um homem que se ocupa do filho, que faz a comidinha do filho, que dá de comida, que lava o menino, que bota o menino no carro para ir passear. Que se ocupa da casa, que passa aspirador, passa, lava prato, ajuda que só a mulher é dele. A mulher chega de noite e não tem problema nenhum, se ele chegar mais cedo, ele faz a comida, se ocupa da criança e não deixou de ser homem por causa disso. E para terminar, eu vou contar a minha história de hoje de manhã. É que ontem um dos meus pensionários me pediu para ir fazer compras. Ele estava precisando comprar luvas e toalhas de banho, né? Luvas é aquele legão que a gente utiliza para tomar banho aqui na França. Às vezes ele se molha no chuveiro e às vezes ele não se molha, só faz passar as luvas, né? E ontem de tarde eu fui comprar as luvas com ele, fui comprar as toalhas e ele comprou o que ele quis. Eu fui do meu lado, ele foi do lado dele e ele comprou o que ele quis. E hoje de manhã, ele chega de manhãzinha aqui, Magnolia, Magnolia, gritando por todo canto. E eu disse, o que é que se passa? O mundo está caindo. E ele chega com duas luvas, uma rosa e uma azul. Me deu de presente essas duas luvinhas de banho. Eu não utilizo essas luvas porque eu utilizo aquelas buchas que eu trago do Brasil, né? Que decapa a pele. Mas eu só gosto de tomar banho com essas buchinhas naturais que eu trago do Brasil. Como por coincidência, não sai da minha história desde uma semana, essa história de azul e rosa, rosa e azul. Então pronto. Eu dou de presente. Quem quer as luvas? Rosa e azul. Quem quiser pode vir buscar. Pode me mandar uma mensagem. Pronto. Vou ficando por aqui. Não esqueçam de se inscreverem, de compartilhar, dar aquele like. E se vocês tiverem algum tema de predileção, que seja em referência com a França ou não, deem as ordens. Eu estou aqui para responder, tá certo? Pronto. Vou ficando por aqui com minhas luvas. Minhas luvas, rosa e azul. E estou voltando depois. Tchau!